O não fazer o debate sobre determinados temas importantes da sociedade é uma das técnicas de idiosubjetivação. Então, a pessoa parte da crença de que as pessoas são limitadas, são incapazes de compreender o que está acontecendo, e é muito mais fácil seguir a corrente, nadar na direção da corrente, que atualmente é, de fato, essa corrente de idiotas, do gado, como se costuma dizer. Então, no lugar de enfrentar determinados temas, de tentar conscientizar a população, de produzir imagens e ideias contrárias ao senso comum, muita gente da esquerda tenta nadar nessa onda do populismo penal, nessa onda da ignorância. E tem outra coisa, Glauco. Mudar o estado atual de coisas passa por um requisito que anda meio esquecido, que é a coragem. É preciso coragem para dar contra a corrente. Porque, vamos e venhamos, atualmente, pensar é contraintuitivo. Cada vez mais... Eu trabalho isso nesse livro. Cada vez mais as pessoas são levadas a atuar sem qualquer tipo de reflexão. Então, parar, aquela pausa reflexiva, pensar no que está acontecendo, pensar nas possibilidades de mudança, acreditar que é possível mudar, tudo isso dá trabalho. E, na luta por votos fáceis, muita gente abre mão desse trabalho, que é um trabalho de conscientização, que é um trabalho de base, tentando ganhar o voto daquele eleitor, que é o típico eleitor da extrema-direita. Eu estou falando aqui da extrema-direita como esse grupo político que explora a ignorância, que explora o medo, que explora o ressentimento e que não tem nenhum compromisso com aquilo que a gente chama de civilização ou de racionalidade, ou de uma racionalidade voltada ao interesse da maioria da população. E aí E aí E aí